Música De volta com a Amazônia Mulher, segundo bloco. Sabe que me deixaria muito feliz se você também fizesse parte do nosso programa? Manda sua sugestão de pauta pra gente. O e-mail que está aparecendo aqui na sua tela é amazôniamulher.com.br É mulher, tem uma história de vida bacana pra compartilhar com o mundo todo. Não perde tempo, envia a sua sugestão pra gente que a gente com certeza vai entrar em contato com você, viu? E hoje nós estamos conversando com a dona Oriona Ozi. Ela que é fundadora e presidente do Gama, que é o grupo de apoio às mulheres mais tectomizadas da Amazônia. E estamos no mês de outubro. O outubro pra dona Oriona é todo rosa. Aliás, é todo verde e rosa, né, dona Oriona? E eu estou aqui com o lacinho, inclusive já fui presenteada com esse lacinho, esse colar e esse brinquinho. Estou combinando, dona Oriona. Ah, você já é gamô, já é a gamete. Já sou a gamete. A Paulinha hoje já se considera a gamete do Gama, vem. E você também, né? Verdade. Toda vez a gente está junto, né, dona Oriona? Tá, todo outubro eu agradeço a você, Paulinha, porque você leva informação justamente daquilo que a pessoa quer ouvir. Porque o que eu ganho, o que me ligam agradecendo, achando ótimo, maravilhoso e dando parabéns pelo seu programa, eu só tenho que agradecer. Olha, eu estou com o lacinho aqui, esse lacinho é verde e rosa. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho pra gente da história do lacinho. O lacinho começou amarelo com uma mulher lá nos Estados Unidos, não foi, dona Oriona? É, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, uma senhora de 64 anos estava com câncer, descobriu que estava com câncer, ficou curada e resolveu fazer um laço. Mas ela fez o laço da cor do girimum, abóbora, né? E vendeu os mil laços. Fez o laço, vendeu mil laços. Esse dinheiro ela reverteu para a fundação que faz pesquisa sobre o câncer. E no ano seguinte, umas senhoras empresárias procuraram essa senhora e ela disse, não, eu só fiz os laços porque eu queria ajudar a fundação que faz as pesquisas sobre o câncer porque eu fiquei curada. Então a senhora não tem nada a ver com o laço, não, eu não quero saber a cor de laço, não, vocês querem, vocês podem continuar, que eu não quero. Aí essas duas empresárias resolveu criar o lacinho rosa, só rosinha. É tanto que o outubro é rosa, no mundo todo, no Brasil ele está rosa. Aqui no Amazonas é que ele ganhou o verde, o verde da esperança. Porque eu tenho esperança de ficar curada. E no seu caso, você descobriu o câncer de mama e a doutora lhe deu esse diagnóstico que era crônico, que a senhora não ia ficar curada. Como foi para a senhora receber essa notícia tão impactante? Olha, quando eu recebi o diagnóstico que eu estava com câncer, uma coisa, eu não aceito nada ruim em cima de mim. Eu não aceito uma coisa, se eu vou à procura de algo, eu quero algo positivo, negativo eu não quero. E eu cheguei em casa e falei para meus filhos, falei para meu marido e passamos por aquelas baterias de exame que tem que fazer, que é de prática antes de começar. E foi quando os médicos disseram que eu só tinha seis meses de vida. Não falaram para mim, eu não sabia. E em casa, você quando fala em câncer, câncer já vem e remete logo à morte, né? A sentença de morte. Eu reuni lá em casa meus filhos e meu marido e falei, perguntei se eles me amavam. Todos me amavam. Quem de vocês pode morrer por mim? Né? Ninguém. Ninguém quer morrer pelo outro. Eu digo, olha, hoje eu começo uma nova etapa da minha vida. Já tenho meus filhos criados e eu vou pensar em mim de hoje em diante. E batalhei. Nunca aceitei essa doença. Eu nunca aceitei. E até hoje eu não aceito. Mas eu tive um apoio muito grande dos meus filhos e do meu marido. Muito grande mesmo. Por isso, quando uma pessoa na família está com câncer, toda a família sofre. Então, precisa do apoio. E eu tive esse apoio na minha casa. Que bom. Então, eu acho que esse apoio e essa sua atitude de não se entregar ao câncer, que foram vitais para que esses seis meses se perdurassem. Até hoje você está aqui com a gente, conversando, falando e ajudando outras mulheres. Porque o Gamas, realmente, ele é para isso, né, Euriona? Para ajudar, para incentivar outras mulheres. Tem muitas mulheres que recebem a notícia do câncer de mama e, de repente, não tem essa mesma atitude que vocês se entregam. E aí, eu acho que isso que acaba levando à morte, não é, Euriona? É, isso leva. Porque a mulher, para começar, quando ela recebe o diagnóstico que ela está com câncer, o médico diz, olha, você vai passar pela quimioterapia, você vai ficar careca. Ah, perdeu totalmente a sua autoestima, né? Perdeu a sua identidade ali. Vai ficar careca, perdeu totalmente a identidade. Quando o médico diz, olha, vai passar por uma cirurgia de mastectomia radical total e a retirada da mama, aí pronto. Aí a mulher acabou ali. Mas tem aquelas que se supera. Eu não tive problema, não, porque, uma, eu nunca tinha ficado careca, né? Eu queria ver como que era ficar careca. Não queria ficar careca pela doença, que ninguém quer ficar careca doente, né? Mas eu me achei muito linda careca. Porque é tanto que eu repeti a dose agora, assim, eu afei minha cabeça para doar os meus cabelos. Por quê? Eu queria mostrar para aquela mulher que ia fazer quimioterapia, que ia perder os cabelos, que o cabelo não é vida, né? E que o cabelo não vai mudar o caráter dela. E também para a nossa sociedade, para aquela mulher que tem um cabelo bonito, vistoso, grande, que ela pudesse fazer uma dedicação e doar o cabelo dela. Ela doando o cabelo dela vai ser transformada numa peruca e essa peruca vai servir para aquela mulher que está passando pela quimioterapia. Você já viu o nosso trabalho lá no SECOM. Quando a mulher ganha uma peruca, que ela fica maquiada, ela fica linda, ela sai de lá feliz. Eu me sinto realizada, eu me sinto bem, bem mesmo. Até quando eu doei os meus cabelos, eu não, eu não... Mas eu fiz porque eu quero mostrar que não vai mudar o meu caráter. O meu cabelo é só um adorno na minha cabeça. Eu não mudei nada na minha personalidade, no meu caráter, na minha maneira de ser. Eu amei mais o meu próximo ainda. Ai, que lindo. Essa pulseirinha aqui que você está falando, que vocês lançaram esse ano, ela serve para identificar o lado que está a mastectomia total, não é? Olha, essa pulseira, duas das mulheres só que falaram Ai, Oriana, isso é ruim porque vem e identifica que a gente não tem mama. Olha, se por acaso eu estiver na rua e desmaiar, e alguém for me socorrer, e vir olhar a pressão, se for tirado nesse braço, vai lançar. Eu posso ir a óbito, ou então eu posso perder meu braço. Se por acaso for dar uma injeção, também pode acontecer isso, entendeu? Então, por isso que nós criamos essa pulseirinha. Perde a glândula, não é? Perde, perde ela, perde, no meu caso, é uma mastectomia radical total, tirou todas as minhas glândulas sudorípes. Não transpire esse braço, entendeu? Aí retém, olha, se você ver, olha esse braço aqui, olha como que ele é, né? Já esse daqui, olha, ele é bem, é água que está retida aqui. Já esse tratamento é um tratamento muito lento, mas muito lento mesmo, é tratamento de ano. E eu não tenho tempo para fazer esse tratamento de ano. Ficar totalmente com o braço mobilizado, não tem como. Para mim é horrível, eu não gosto de ficar parada. Então, é esse, sai esse pouquinho aqui, tá bom. A gente está se movimentando sempre, toda vez que a gente encontra. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho, promete quando sair da frente da talinha? Tá bom, eu estou tomando um café hoje aqui com a Oriona Ozzy, que é a minha entrevistada do Gama, Grupo de Apoio às Mulheres Mais Tecronizadas da Amazônia. Você não sai nele, que a gente volta já já.